Cauã foi transferido para a UTI deste hospital no setor oeste em Goiânia. Esse vídeo mostra o momento que o sertanejo deixava o hospital no setor Bueno, onde estava internado. O cantor começou a ter febre no último dia 7 e dois dias depois, já com outros sintomas do novo coronavírus, começou a ser medicado. O resultado positivo para a Covid-19 saiu no dia 11. Kleber, que faz dupla com Cauã, está arrasado. Estamos aqui sofrendo, angustiados, esperando por melhoras do meu parceiro Cauã. Estou aqui para dizer para você, Cauã, que eu, a nossa família, o Brasil inteiro está orando por você, torcendo para a sua recuperação. Quero agradecer o Brasil inteiro pelas orações e com certeza você vai sair dessa. Cauã foi internado depois de sentir fortes dores no estômago e dificuldades para respirar. Sem melhora, foi para a UTI. Depois, a notícia do comprometimento de 70% dos pulmões assustou amigos, familiares e fãs. A namorada de Cauã, Mariana, que também foi diagnosticada com Covid-19, postou esse vídeo nas redes sociais. Além da namorada, o pai de Cauã e um irmão do cantor também foram diagnosticados com Covid-19. Cauã nasceu em Séries, interior de Goiás. Em 2010, formou dupla com o amigo Kleber. Essa fã acompanha a dupla há nove anos e diz que ficou arrasada quando soube do estado de saúde do cantor. Estou assim meio que chocada com tudo isso, mas tenho muita fé que toda a garra, toda a força que ele tem, que todo o carinho, todo o afeto com que ele sempre me tratou e a todos os fãs se multiplique por esses milhares de fãs que tem por todo o país, em força, para que ele se recupere logo e que a gente possa estar juntos, celebrando a vida com todo o carinho que ele sempre me tratou. Essa médica explica que o quadro clínico de Cauã inspira cuidados e que o cantor vai precisar de acompanhamento para evitar qualquer tipo de sequela pelo comprometimento nos pulmões. A gente não sabe ainda como vai ficar o pós-Covid, como vai ficar o pulmão desse pós-Covid. A única coisa que a gente sabe no momento é que esse paciente que teve, seja 10, 15 ou 20% de comprometimento pulmonar, curou da doença. Ele tem que acompanhar com o pneumologista pelo menos um ano seguido para a gente ver o que vai acontecer nesse pulmão daqui 3, 6, 9, 12 meses de evolução. Enquanto o cantor segue internado, mensagens de otimismo são vistas nas redes sociais, como essa da cantora Taeme. Murilo Ruf pediu para que todos possam mandar boas energias para Cauã. João Bosco e Vinícius, Simone e Simária e João Neto e Frederico também estão na torcida pela recuperação do músico. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo com a vida de Deus.